Música Saúl e seus três filhos morreram juntos E sua dinastia chegou ao fim O senhor diz para alguém Que o Saúl da sua vida Com tudo que o acompanha Vai chegar ao fim Saúl representa um problema muito difícil Que altera o andamento da vida Tira a paz E o impede de viver a promessa Está entre você e a promessa Entre você e a promoção É um trono É um problema antigo Então Deus está falando com alguém É um problema antigo Que tem durado por anos Mas ele vai morrer Vai se encerrar Vai chegar ao fim Parece, parece Que nunca vai terminar Mas o senhor diz hoje Para você Que chegou o tempo De findar O Saúl Com tudo que o acompanha O senhor diz Que Chegou o fim Você vai ver a definição disso agora Amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto